Meu nome é Alex Machado Baeta, eu sou neurologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vim aqui conversar com vocês a respeito sobre alguns assuntos do 73º Congresso Americano de Neurologia. Bom, nós estamos numa época de pandemia, né? Falar sobre Covid, acho que é essencial. E teve, obviamente, uma sessão no Congresso Americano de Neurologia falando sobre NeuroCovid, ou seja, as manifestações neurológicas, seja pelo impacto direto do próprio vírus ou, secundariamente, pelas alterações ligadas aos pacientes graves, ligados a sepsis, a liberação de citoquinas, hipóxia, alteração metabólica, levando a uma série de desordens neurológicos. Dentre elas, o aumento da frequência de acidente vascular cerebral isquêmico, também como mais um fator ligado ou não à hipertensão, à diabetes e, principalmente, à obesidade, alteração do metabolismo lipídico. É mostrando que esses pacientes têm uma tendência maior, acidente vascular cerebral, por alterações, seja de dímero D, com aumento dos dímero D e fatores protrombóticos e até também eventos, a gente tem visto também eventos hemorrágicos, né? Porque esses pacientes também alteram plaquetas, alteram UTP, o tempo de protrombina, mostrando que o segmento de doença cerebrovascular, nesses pacientes, tanto pode variar desde um quadro isquêmico até um quadro hemorrágico. As outras manifestações, principalmente, a gente tem visto nos pacientes doenças graves, cerca de 83% desses pacientes podem ter alterações neurológicas, inclusive sequelares, né? A gente tem visto o aumento do quadro de neuropatia do doente crítico ou mesmo de mononeurite múltipla pós-Covid, a cefaleia refratária e persistente nesses pacientes e também até alterações cognitivas, principalmente nos que já tinham um quadro demencial prévio, né? Mostrando uma piora abrupta e até progressiva. Nós tivemos até aqui na Beneficência um paciente com pós-Covid grave que desenvolveu o quadro parkinsoniano e também teve referência a isso e também estudos na literatura já mostrando que essa é uma é uma é uma patologia que também pode acontecer durante o curso grave de um paciente com Covid.